A sessão ordinária desta terça-feira começou com a Tribuna Livre. O gestor do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, Marcelo Bianchini, usou espaço para falar dos 120 anos de história do grupo. Nas falas dos vereadores na tribuna, Evelyn Ruscher, do PT, comentou sobre a participação dela no Encontro Nacional de Vereadoras em Porto Alegre. E uma das coisas que surgiu foram cidades brasileiras que já têm os seus fóruns, os seus espaços para discutir os direitos das mulheres com as comissões municipais, os conselhos municipais. Blumenau não tem esse conselho ainda, mas já tem um grupo de mulheres que se reúne há vários meses na cidade, que representam diversos coletivos, diversos segmentos da sociedade blumenauense para a criação desse Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então eu estou me engajando também nessa luta, estou solicitando à Câmara de Vereadores que abra espaço para que a gente faça um debate, uma audiência pública aqui. Os convênios assinados pela Prefeitura nesta terça para a pavimentação de ruas e construção de pontes foram enaltecidos pelo vereador Silvio Zimmermann, do PSDB. Já o vereador Célio Dias, do PR, fez uma provocação aos interessados em disputar as eleições municipais deste ano. O prazo está se esgotando, principalmente para aqueles que são servidores públicos, para o membro de imprensa, de colocar o seu nome à disposição, de pedir descompatibilização dos seus cargos e colocar o seu nome à disposição da população até para vir implementar suas ideias, suas propostas, seus projetos para o bem da cidade. A nossa provocação foi para que essas pessoas que sempre fizeram críticas, agora sejam candidatas. Coloquem o seu nome à disposição para a população, para ver se vão conseguir se eleger. Eu acompanhei os três anos e meio do governo Napoleão Bernardes e sei do esforço que ele tem feito no sentido de governar a nossa cidade num momento econômico tão difícil para o Brasil. Serão pavimentadas as ruas Irapuru, Auguste Heinhold, Arnoldo Jenischen, Franz Müller e Hermann Lang. Além, serão feitas as pontas Emil Wehmut e Wigan Zimders, que vão trazer benefícios para a comunidade, infraestrutura para Blumenau. Esse é um esforço do prefeito Napoleão Bernardes, que é o celebro na Câmara de Vereadores. A possibilidade de Blumenau sediar as Olimpíadas Escolares de Santa Catarina foi destaque na fala do vereador Robinho, do PR, que comentou a visita que teve dos representantes das fundações de esporte. Recebi ontem a visita do presidente da FESPORT, que é a Fundação de Esportes do Estado de Santa Catarina, juntamente com o ex-presidente da nossa fundação local de esportes, o Galdino. A intenção do governo do estado é realizar os jogos Oles, que são os jogos estudantis do Estado de Santa Catarina na cidade de Blumenau. É um evento fantástico, importante, porque reúne mais de 4 mil atletas da juventude, que tem a condição posterior de participar do JASC ainda no mês de outubro. Por função da Outobe Fest, estamos conversando para jogar para o início de novembro, e o governo do estado tem interesse em trazer para o município de Blumenau, de fazer prestigiar Blumenau, prestigiar o nosso povo, a nossa gente, trazendo esse grande evento para cá. No momento da presidência, foi promulgada a lei que institui o selo Empresa Amiga do Ciclista em Blumenau. Nas votações entre os projetos de lei aprovados pelos vereadores, estão o de autoria do presidente, Mário Hildebrand, do PSB, que obriga as farmácias a criarem um programa de destinação final adequada de medicamentos descartados, e outro que dispensa a exigência de autenticação em cartório de cópias de documentos pessoais pela administração pública municipal, de autoria do vereador Beto Tribes, do PSDB. As propostas seguem agora para a sanção do Executivo.